Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma vídeo aula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. Por apenas R$ 40,00, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou seu som? Quer mandar para cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail que está bem aí na descrição do vídeo. circuitativobrasil.com. E para você que está procurando VST, o PJ abriu um site e lá tem vários VSTs para você baixar. O link está aí também na descrição do vídeo. Vai lá, baixe já o seu vídeo aula de hoje. Hoje eu estou trazendo um plugin aqui que é o Nene de Distorção e Color. Ou seja, ele vai dar um calor a mais naquele instrumento que você gravou no bumbo, no baixo, na voz. Ou seja, qualquer tipo de instrumento você pode estar usando ele, tá? Ele é muito bom para as pistas, para dar aquele calor a mais na pista, tá? E ele é meio obsceno, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui porquê. Já já vocês vão observar. Ou seja, ele tem aqui embaixo um drive, um color, né? Bem simples de mexer. Um low cut, um high cut, mix, né? Para você fazer um paralelo e um botão de saída, né? Para você aumentar se você achar que tem necessidade de você dar um ganhozinho a mais. Ou seja, bem simples de mexer e bem poderoso. Vamos lá, então? Vamos fazer um tour aqui por ele para a gente sentir um pouco a sonoridade. Eu estou com áudio aqui de uma mix, tá? Para a gente poder fazer uns testes. E eu vou fazer um teste aqui no bumbo, no baixo e na voz. Para vocês sentirem um pouco para a aula não ficar muito grande, tá? Vamos ouvir primeiro sem ele, como é que está esse som aqui. E já já eu vou utilizar ali no bumbo, no baixo e na voz. Para você ver que vai dar um calor a mais no som. E a voz vai também... A galera que gosta de uma voz mais no front, né? Aquela voz destacada, ele também faz esse trabalho. Vamos lá, então. Vamos ouvir aqui primeiro o som. Beleza, passei o som aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui no iniciozinho da voz. Para a gente poder dar uma sacada melhor. Beleza? Vamos lá, então. Primeiramente, eu vou usar ele aqui no bumbo. Vamos solar o bumbo aqui. Eu vou colocar um aqui. Já tem até um aqui, né? Que eu já botei. E vou dar um gás a mais no drive e no color do bumbo. Você vai ver que o bumbo vai ficar mais expressivo. Vamos ouvir. Eu vou dar aqui mais ou menos 18, que eu já fiz um teste. E vou botar o antes e o depois para você sentir como é que ficou. Vamos lá, então. Vou soltar aqui sem ele e vou botar ele. Dá uma ouvida aí. Ele é meio obsceno, né? Na hora que você gira o driver, ele tira o sutiã da menina aqui, mas tem uma tarde ali protegendo. Então, não vai ser tão obsceno assim, né? Tem uma censura. Beleza? Mas vamos lá. Então, eu botei aqui no bumbo. Agora, eu vou botar aqui no baixo. Vou mover aqui o baixo para ver como é que está. Vamos ver a diferença aqui. Vamos lá, no baixo. Deu uma vida legal aqui né Vamos lá para o vocal Vamos para o vocal Rapidinho para não perder tempo Aqui no vocal Deixa eu soltar aqui Deixa eu botar aqui e tirar o Beleza Vamos botar um aqui também para dar um calorzinho na voz Vamos lá, vamos ouvir Você sente que ele puxou um pouco a voz para frente né Agora eu vou solar esses aqui Vou soltar com e sem para você ouvir Preste atenção que eu vou tirar Certo? E vou botar Você vê que o som ele ganha mais vida né A voz vem mais para frente O bumbo fica mais encorpado E o baixo também fala mais Preste atenção Você percebe que realmente dá uma cara diferente né Bem bacana Bem bacana Então está aí O Nene tá Vai estar lá no site do Circuito Ativo É só você ir lá e baixar o seu Beleza? Divulgue um canal para o seu amigo Eu sou André PJ Produtor musical Engenheiro de áudio Estou sempre aqui Trazendo macetes Novidades Ferramentas Dicas Tudo para você produzir um som de qualidade Beleza? Um abraço Até a próxima Fui Olá você Já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil Mixagem e Masterização com qualidade profissional Aproveite essa mega promoção É só entrar em contato pelo Circuito Ativo Brasil arroba gmail.com Circuito Ativo Brasil arroba gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo Vai lá Não perca tempo